Conheça o intrigante mundo dos insetos. O quão importantes são para o meio ambiente e para o equilíbrio do ecossistema. Você sabe se é inofensivo ou peçonhento? Quais manter por perto, e quais manter a distância? Saiba um pouco mais sobre este fascinante universo, que geralmente passa despercebidos aos olhos humanos. Acompanhe o canal Insec Brasil.